E olha só, agora essa imagem que vai aparecer pra você na tela, imagem gravada hoje à tarde em Governador Valadares, em Governador Valadares, na região central. Um carro pegou fogo no fim da tarde de hoje dentro do viaduto José Vieira da Silva, o popular mergulhão. Um Fusca subia sentido a região central quando o motor começou a incendiar. Muita fumaça tomou conta, algumas pessoas se aproximaram, mas felizmente não houve feridos. O corpo de bombeiros foi acionado, olha só nas imagens, o corpo de bombeiros foi acionado, o tráfego ficou bloqueado totalmente por alguns minutos para que os bombeiros militares pudessem apagar as chamas que começaram no motor do Fusca. Isso aconteceu hoje à tarde aqui em Governador Valadares. Muitas pessoas se aproximaram do local, muitos curiosos se aproximaram do local para ver o que estava acontecendo. Felizmente não há vítimas, não há feridos nessa ocorrência. Felizmente não há vítimas, não há vítimas, não há vítimas, nenhum número Dai passages de trabalhador했다. Obrigado.